O que é o medo? O medo está relacionado às coisas que você não tem controle. Para quem tem medo de andar de avião? Por que você tem medo de andar de avião? Porque você não está no controle. Você pega alguém que é motorista, que trabalha de motorista. Os motoristas normalmente não gostam de andar no carona. Porque eles sentem que eles não estão no controle. Então, quando você não tem controle da situação, você fica com medo. Quem mora em cidades com a criminalidade alta, quando você vai na rua, você está com um celular, com uma bolsa. Se aquela região é uma região que constantemente acontecem crimes, você tem medo. Por quê? Porque você não tem controle sobre aquela situação. Então, a gente precisa tomar o controle das situações que a gente consegue. O celular, você consegue tomar o controle dessa situação? Você que tem medo do seu celular, pega ele aí na mão. Eu não tenho nenhum aqui não, que eu estou usando para gravar a tela. Deixa eu... Vou pegar minha calculadora aqui para usar como exemplo. Minha calculadora. Finge que é um celular. Olha para o seu celular. Você está olhando para me assistir. O que ele pode fazer de mal para você? Posso te dizer que se você souber usar ele sem o medo, ele vai fazer muitas coisas boas para você. Ele vai te poupar tempo. Eu adoro passar um tempo com a minha família. E o meu celular me permite isso. Eu estou fazendo uma aula aqui agora para pessoas do Brasil todo. Tem gente de fora do país, de Portugal, Estados Unidos. Esses dias eu descobri que tem gente até da Malásia que participa das aulas. Imagina se eu tivesse que ir de forma presencial na casa de cada um de vocês ou em algum centro comercial grande para poder fazer essas aulas para vocês. Eu não conseguiria. Eu não conseguiria ajudar a quantidade de pessoas que eu ajudo hoje. Mas graças ao meu celular, eu consigo. Porque ele traz coisas boas para a minha vida. Mas graças ao meu celular.